E como vocês estão vendo esses protestos da Mancha contra a Leila, principalmente na questão dos reforços, né? Mas a gente sabe que também, dentro do clube, a política tá borbulhando também por essa racha que já vem do ano passado, né? A gente sabe que começou lá do Oliveira, né? Enfim, já vem de lá de trás esse racha da Mancha com ela. Cara, se a gente for levar pelo lado que nós falamos antes do São Paulo, o São Paulo acabou dormindo naquela coisa de soberba, né? Naquela arrogância. Eu acho que o que a Mancha fez é perfeito, cara. Principalmente na parte de pedir contratação. Nenhum time se segura por tantos anos sem ninguém. Por melhor que seja o seu comandante. Se você vê nos outros esportes, até como o basquete, os caras sempre se reforçaram. Não existe isso que, ah, com esses caras vai dar. Pode ganhar alguma coisinha, mas não vai ter a mesma performance. Isso é natural. E ninguém tá falando mal do treinador, da comissão técnica e também dos jogadores. Que o time precisa se reforçar, isso é claro. Claro que vão te vender uma outra coisa, mas é claro, precisa de jogador, cara. E não é porque os que estão lá são ruins. É que precisa manter o nível dos caras que saíram, porra. Quer enganar quem? Nem o Abel vai conseguir te enganar. Ele pode contar uma historinha da carochinha lá pra você, mas ele sabe que ele precisa de volante, ele precisa de um meia de criação bacana, um cara de lado com uma contundência maior. Cara, todo mundo sabe. E não é pecado falar isso. Desde quando? Agora parece que tem que ter medo. Ai, você não pode falar porque o Abel falou. Pô, adoro o Abel. Pra mim o Abel tem que ter uma estátua lá. Mas ele não é Deus, caralho. Ele não é maior que o Palmeiras, porra. Os caras colocam de uma maneira. Nós que somos torcedores, que fomos forjados na fila, que temos 50 anos de pau e não podemos falar que o Palmeiras precisa de 2, 3 reforços. Porque vai ter uma turma aí, parece uma manada. Não, não precisa. Nós já temos a base. Porra, eu quero que a base participe. Mas precisamos de 2, 3 caras com mais capacidade, com mais qualidade, pra dar suporte pra essa molecada. Qual que é o pecado de falar? Porra, pelo amor de Deus. Tem uns caras também que é muito não me toque, sabe? Ficar nessas... Ai, não fala. Ai, nós vamos colocar o tiquinho do sub-13 lá. Para, não aguenta, porra. Ele vai ser bom, ele vai ser importante, mas tem que ter um cara de mais capacidade, de estofo, pra dar essa moral pros moleque. Ai, não vamos contratar ninguém. Às vezes até facilita a transição, né? É, faz voto de pobreza, porra. Faz voto de pobreza. Tudo valores assustam. Tão passando vergonha. Nem fala que tá interessado. Essas últimas semanas aí, Matheus Henrique, Jean Lucas, o raio que o parta. Ai, os valores assustam, hein? Pelo amor de Deus. Não faz isso com a gente, não. Parece o Palmeiras do Tironi, né? Dá vergonha. Cadê os camarões? Dá vergonha. Então para, meu. Pô, precisa sim de reforços. Precisa sim. Ninguém pediu 10 reforços. Precisa de dois, três caras lá, pra manter a performance e dar tranquilidade pro Fabinho, pro John John, pro Giovani, pro próprio Hendrick, pro Naves, pro próprio Kevin que vai chegar, pra esses garotos, falar, puta, eu vou entrar numa situação um pouco mais tranquila. Eu não vou ser só a solução. Verdade. No futuro. Tem tanta responsabilidade, né? Tem muita responsa. E mesmo com o Abel, parece que ele é encantador de serpente. Adoro o Abel. Ele tem umas coletivas espetaculares. Mas não, ele falou no final de semana que precisa. Agora, ontem, ele falou que, ah, não, o coletivo... Pra defender o grupo, né? A melhor contratação é o coletivo, né? A gente sabe que o coletivo é a coisa mais importante, mas se não contratar, tio, você vai morrer que nem no Titanic, vai todo mundo junto. Pô, você é bom, mas se você tiver com os caras melhor, você vai desempenhar melhor, Abel. Você é bom pra cacete, porra. E você, Cacau, o que você acha disso? Que a gente já sabe que o Gé bate mais com o fronte, que é bom ouvir o outro lado do Amite. Olha só, pessoal, com relação ao protesto da Mancha Verde, eu sou totalmente a favor desde que eu não envolvo a depredação do patrimônio da sociedade esportiva Palmeiras e desde que seja feita como eles vêm fazendo, no sentido de notas educadas, com respeito, coerentes e que, de fato, demonstrem a necessidade do clube, né? Eu concordo muito com o que a Mancha Verde diz sobre este ponto que o Gé comenta, sobre dar tempo hábil pra que os nossos garotos da base tenham tempo para se desenvolver junto à experiência dos profissionais, de caras que tenham experiência. Porque é diferente você jogar na base e no profissional, por exemplo, num jogo de grande porte ali, a cobrança é demais. E isso interfere no resultado, no desempenho do garoto, né? Então, precisa sim ser utilizada a base, porque temos meninos talentosíssimos, são muito promissores, mas eu acho que precisa de um tempo pra lapidar, pra adquirir uma certa cancha, uma certa pegada, um punch ali, tipo, sabe? Porque é garotada, enfim. Agora, dito isso, eu digo pra vocês, tudo isso que vem acontecendo sobre contrata, não contrata, base ou vamos com reserva, não vamos contratar, vamos utilizar o que temos, a Bel Ferreira vai ter que, mais um ano, trazer resultados com o que temos, ou então, não utilizar a base ou utilizar, tudo isso, pra mim, desculpa, é culpa de toda a falta de uma transparência e de uma falta de coerência no que se diz em coletivas e no que se diz ali em algumas entrevistas, em redes de mídia tradicional, né? Eu acho que se tivesse minimamente de uma transparência, não tô dizendo que eles são obrigados a te falar claramente qual é o planejamento do Palmeiras, não são obrigados, mas o mínimo é que não existiu coerência, não existiu ali coerência no que foi dito. Então, o torcedor palmeirense, ele não é burro, ele é um cara inteligente, ele escuta ali duas, três entrevistas, ele já saca qual é que é do Palmeiras e, de fato, isso não vem acontecendo. Então, o que tá acontecendo, que nem a Biel Ferreira falou pro jornalista ontem, né? Não sei se eu entendi certo, Jé, por que vocês ficam criando crise? A gente falou que vai utilizar a base, não sei o que, mas, ué, numa entrevista, numa coletiva anterior, ele não disse bem isso, entendeu? Então, tem que ter uma coerência. Agora, eu, em minha opinião, concordo com o Jé, eu acho que você tem que parar, assim, é muito fácil você chegar ali com um bom trabalho, com boas peças, é fácil você chegar, quero ver você se manter enquanto outros clubes vêm se qualificando, eles vêm se qualificando. Sim. É certo que boa contratação traga um coletivo, um elenco vitorioso? Não é. Mas é mais fácil. Claro. Não é. Então, assim, eu acho que reposições tem que ser feitas, por exemplo, principalmente, aliás, com o Danilo. Danilo, mas fugiu do planejamento. Bebê, não fugiu do planejamento, porque você sabia, eu que sou meio burrinha, sabia que o Danilo tava pra sair desde o segundo semestre. Então, isso aqui, bebê, já era pra você estar ali, ó, com a equipe de scout ali, ó, ó, esse cara aqui, ó, já pode assinar um pré-contrato, cara, é bom, vamos lá ver, vamos lá estudar, vamos lá chavecar, vamos lá. Podia ter sido feito isso, fizeram? Não, fizeram quando? Dizem que depois que ele saiu e a lista de jogadores de Abel Ferreira foi dada de acordo com o jornalista em novembro. Em novembro do ano passado, então, assim, eu acho que falta muito do planejamento, sim, viu? Linda essa peita aqui com os pets do Verdão, né? Se você calma igual, é só ir lá na loja Verde Branco Mania, nossos parceiros, Rua Palestra Itália 241, na frente da entrada do Clube Social, também tem a loja da internet, o link tá aqui na descrição do vídeo. Tamo junto, rapaziada, vamos de palestra, ó, segura.